Olá, eu sou a Amanda e você está assistindo ao canal do Viagem Top Blog. Nesse vídeo, eu quero falar para vocês 5 dicas rapidinhas para aproveitar mais de uma viagem em família. Então, bora lá começar? E a dica número 1, o que você precisa saber para aproveitar mais de uma viagem de família é saber o que tem para fazer lá. Faça uma pesquisa rápida no destino, olhe o site do hotel, olhe o site da cidade, faça uma pesquisa rápida no Google. O que tem para fazer em tal lugar? O que lugar tem para comer? Qual restaurante visitar em tal lugar? Isso vai te ajudar demais a aproveitar mais o seu destino. A dica número 2 é planeje seu dia. Nada de agenda de hora em hora. Apenas pense, hoje eu vou relaxar, hoje eu vou comer num restaurante diferente, hoje eu vou aproveitar a praia tal, Hoje eu vou passear num lugar tal, um planejamento geral, um foco no que você vai fazer naquele dia, a prioridade do dia. Isso já ajuda demais a achar que você está realmente aproveitando a sua viagem em família. A dica número 3 é acorde cedo. Busque acordar um pouco mais cedo, aproveitar o café da manhã. Isso eu posso te dizer que é por volta de mais 8 horas. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo você acordar, maior vai ser o seu dia de sol. Então, evite acordar meio dia, para ir logo direto para o almoço e depois, à tarde, ficar um dia muito, a gente chama de lazy day, né? Aquele dia cansado, pesado. E você vai ver que se você acordar cedo, você vai conseguir aproveitar muito melhor o seu dia. Então, vamos lá para a dica número 4. 4. Negocie antes com os outros viajantes o que vocês vão fazer no dia a dia. Não chegue lá na hora no local e fique discutindo o que vocês vão fazer. Já combine antes qual vai ser o foco de cada dia de vocês na sua viagem. E você vai ver que vocês vão aproveitar muito melhor e muito mais bem-humorados. E a quinta e última dica, dica número 5. 5. Aproveite! Eu adoro essa dica, eu sempre incluo em todas as dicas rápidas. Porque é a maneira, né? De você estar livre e curtir o novo. E fazer novas experiências, né? Ter novas ideias. Curtir o momento. Mas, eu queria chamar a atenção nesse aproveite aqui, para você respeitar a vontade dos outros. Se você quer ficar relaxando e a outra pessoa que está viajando com você quer ir para a piscina ou quer fazer um esporte, tudo bem. Vocês podem ter momentos em família em um período de tempo. E quando chegar esse período de tempo, de duas horas, durante a hora do almoço, o que for, participe, né? Não fique no celular, não fique lendo. Olhe para as pessoas, pergunte como foi o dia, pergunte o que gostou, fale sobre o lugar, interaja. E assim, você vai ver que você também está aproveitando demais esse novo lugar, esse destino. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas rápidas para aproveitar mais um destino. E até o próximo vídeo!